Ó Mãe, por intermédio do Teu nome, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e passa fome, espera a nossa oferta acontecer. Maria, medianeira divinal, se pedes, Teu Jesus atenderá. Repete o Teu apelo maternal, assim como nas bodas de canar. Que pedido especial para a gente começar a novena de Aparecida, né? Olhando para Nossa Senhora e dizendo, Ô Mãe querida, Senhora da Esperança, Senhora da Vida, Mulher Mestra da Oração, Mulher de Fé, Repete, por favor, o Teu apelo maternal, como naquelas bodas de canar. Aí não vai faltar a festa, a esperança, o amor. E é por isso que nós rezamos. Meu irmão e minha irmã, olhe bem a imagem de Aparecida. Ela nos recorda o poder, a força das mãos postas em prece. Foi ela que rezou lá em Cana da Galiléia em favor da família. Ela reza agora pela sua família. Ela rezou no cenáculo com a igreja, suplicando a vinda do Espírito Santo. Rezou o Magnificat. Rezava os salmos com Jesus e José, lá no lar de Nazaré. Estava rezando aos pés da cruz. Que segredo, hein? Nas cruzes da vida, a oração vai nos dar coragem, perseverança. E daqui de Aparecida, a imagenzinha querida nos cobre a todos com o seu manto protetor. E constantemente ela intercede por nós. Confiemos no seu perpétuo amor de mãe. E assim nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a mão no seu coração. Pense. O que o coração sente? O que o coração solicita? O que o coração intui? Lembre-se de quem está presente no seu coração. Precisa de uma bênção, de uma graça. Por todos vocês que telefonaram aqui pra nós, pelas mensagens que vocês enviaram. Nós rezamos. Coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor. Mãe Aparecida, guardai em vosso amor materno a família dos devotos. Você que é da campanha dos devotos, obrigado pela sua generosidade, pela sua doação, pela sua fidelidade. Faça parte, evangelize conosco. Somos uma só família, abençoada pela Mãe Aparecida. Eu quero rezar hoje com o Padre Adenilto, missionário redentorista. Ele está completando 16 anos de vida sacerdotal. Foi quem presidiu a Missa das Nove. Parabéns, Padre Adenilto. Continue sendo-se bom com o Frade. Nossa Senhora lhe dê muitas graças. Trabalha aqui na Pastoral do Santuário. Rezamos com mensagens do WhatsApp também, não é? Muitas mensagens chegaram para a gente hoje. Vamos ver aqui. Nós temos a mensagem. Olha, vem de Alagoas, de Giraldo Ponciano. É a Calbi que mandou para a gente. Bom dia, Central da Esperança. Peço orações para Ivanildo e Quitéria. Todos da nossa família. Aqui estamos de quarentena por causa do Covid-19. Com fé em Jesus e a Mãe Aparecida, seremos curados. Com certeza será. Viu, Calbi? Tem foto? Ah, tem foto de visita aqui. Oh, coisa boa. Deus abençoe você, sua família. Estava um dia lindo também quando vieram. Viu? Muito bom. Outra mensagem de Goiás, da cidade de Anápolis, é a Adriana que manda para a gente. Bom dia, Central da Esperança. Minha neta Manoela nasce agora, dia 15 de julho. Peço que rezem por todos nós. Minha paróquia é de Nossa Senhora da Abadia. Olha que bom. Vamos rezar então, viu? Para chegar... Ah, que lindo. Mandou uma foto ali do exame que ela fez. Já está no coração de Deus, essa vida. Que seja presença muito importante, muito especial para vocês. Evaldo de São Paulo, capital. Bom dia. Central da Esperança. Só gratidão. Quero apenas agradecer a Mãe Aparecida por tudo. São Tomé, rogai por nós. Amém, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Ah, está ali ligadinho conosco. Ela estava ligada ao vivo mesmo com a gente aqui. Só gratidão. É assim que a gente pensa mesmo. Gratidão por você que participou conosco, que mandou a sua mensagem. Se a gente não leu, pode ter certeza que está no coração de Deus. Também gostaria de colocar aqui a intenção da Micaela Vieira. Micaela rezando aqui por você, da cidade de Taubaté. Rezando pelas suas intenções. Ela que pede todos os dias. Reze por mim. Peça por irmão Alain. Mande um beijo para a Bete, para o Juninho. Micaela, você está aqui nas nossas orações. Também quero rezar de maneira muito especial para a Penha. Penha Pereira, que está fazendo aniversário hoje. Mais um ano de vida. Deus te abençoe com muita saúde e com muita alegria. Penha da cidade Boa Esperança do Sul. Estado de São Paulo. Aqui está o nosso carinho do irmão Alain da Bete para você. Tá bom, Penha? Que bom rezar com todos vocês, viu, queridas amigas? E rezamos assim com todos. Ó Mãe querida, acolhei e intercedei estas nossas súplicas. Por isso, clamamos a vós. Ó Mãe, defendei as crianças, Maria, aclamamos a vós. Vê lá e pela nossa cidade, Maria, aclamamos a vós. A todos lançai vossa bênção, Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Amém, Mãe Aparecida. Rogai a Deus por nós, para que sejamos livres desta pandemia. Amém. E agora com a sua Bíblia na mão, é hora de reflexão aqui na novena de Aparecida. A nossa querida Dani vai meditar um versículo do Salmo 62. Bem-aventurados, viu, os que ouvem e vivem a palavra. Só em Deus repousa, ó minha alma, pois dele vem minha esperança. Só ele é meu rochedo e minha salvação. Minha rocha de defesa, jamais vacilarei. Em Deus está minha salvação e minha glória. Minha rocha de defesa, meu refúgio está em Deus. Queridos, as bênçãos e a proteção do Senhor nos sustentam em cada dia. Preciso colocar-se sempre na presença dele. Como diz o Salmo, derramar os nossos corações diante dele. E a gente dizer, a exemplo de São Tomé, o apóstolo que nós celebramos hoje na liturgia desse 3 de julho. A gente falar assim, meu Senhor e meu Deus. Repita isso várias vezes, meu Senhor e meu Deus. Porque isso é bênção, é proteção. Isso nos fará confiar mais nos momentos de dúvidas, nas inseguranças da vida. Vamos nos transformando pela fé, para acreditar mais, alimentar a esperança. Que a nossa fé seja confirmada no Deus da vida. Que nada nos abale ou faça vacilar. Confiança sempre na graça divina. Seremos melhores, teremos esperança e seremos abençoados. Esta bênção que nós pedimos agora, presente aí a sua água na sua casa. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja com você e sua família. Ele está no meio de nós. Ó Pai de bondade, nós te suplicamos, derramai a vossa força divina sobre esta água. Que todos aqueles que dela tomarem, recebam a saúde física, psicológica e espiritual, sejam afastados todos os males e doenças. E pedimos sobre a família dos devotos, sobre todos os que estão sintonizados conosco, sobre os teus peregrinos que estão com saudades da sua casa, mãe. Que venha a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.